A Paz do Senhor a todos, estamos retornando para darmos continuidade a leitura da bíblia em ordem cronológica. Hoje, no nonagésimo quarto dia, lendo esta linda história que Deus escreveu para nós, trago para a leitura os capítulos 9, 10, 11 e 12 do livro de Samuel. A Inspiração do Dia Saúl, o primeiro rei de Israel Discurso de despedida de Samuel No capítulo 9 destaca o versículo 9, Vidente. O vidente, em hebraico, roé, aquele que vê, era uma pessoa especialmente capacitada por Deus para ver na esfera do espiritual ou para prever os eventos futuros. Frequentemente, Deus revelava ao profeta os eventos presentes ou futuro mediante sonhos e visões. Por isso, nos períodos em que era raro o dom da profecia, está dito que não havia visão manifesta. Posteriormente, na história de Israel, o vidente passou a ter uma posição aquém do profeta, cuja missão principal era transmitir ao povo de Deus aquilo que ele via ou via da parte de Deus a respeito da lealdade desse povo a Deus. No capítulo 10 destaco o versículo 1, Tenho ungido o Senhor. O propósito de unção de Saúl foi, primeiro, dedicá-lo a Deus para a tarefa especial a qual foi vocacionado. E segundo, conferir-lhe graça eficaz e dons para a tarefa que Deus lhe atribuíra. O ungido do Senhor veio a ser um termo comum para o rei de Israel. O rei supremo ungido por Deus é Jesus, o Messias. Em hebraico, Mashiach, o ungido. A quem ele ungiu com o Espírito Santo. Portanto, todos os seguidores de Jesus precisam ser ungidos com o mesmo Espírito Santo, como sacerdotes e reis, segundo o novo conserto. No versículo 5 destaco, profetizarão. Este profetizar envolvia, evidentemente, louvor a Deus através das expressões focais, proféticas e cânticos inspirados pelo Espírito Santo. No versículo 6, E te mudarás em outro homem. Deus transformou a disposição interior de Saúl, ungindo-o com o Espírito Santo. Essa mudança não era incondicional, nem permanente, mas sim algo que somente podia ser mantido pela obediência a Deus. Mais adiante, Saúl deixou de obedecer a Deus e, então, o Espírito Santo o deixou em seguida. No versículo 9 destaco, Deus lhe mudou o coração em outro. Saúl recebeu muitos talentos na parte de Deus para assumi-lo no seu serviço a Deus e a Israel, de maneira santa. Seu coração foi transformado, foi revestido do poder do Espírito Santo. Mas tinha um corpo robusto, uma atitude humilde e uma orientação em as orações de Samuel. Note, especialmente, o dom da profecia, que era um sinal da sua unção como rei. Mesmo assim, por ser tão imprudente, logo entrou pelo caminho da infidelidade a Deus e a sua palavra. No versículo 25 destaco, o direito do reino. O rei de Israel devia ser bem diferente dos reis de outras nações. Ao invés de ser um monarca absoluto, deveria ser um rei teocrático, submisso a Deus como supremo soberano do povo, quanto aos deveres e leis para os reis. No capítulo 11 destaco, o versículo 6. Então, o Espírito de Deus se apoderou de Saúl e ascendeu-se à sua era. A promessa de revestimento de poder do Espírito Santo, comunicada por Samuel a Saúl, a ungiu-lo rei, cumpriu-se aqui. Note que Saúl, como rei, impôs o mesmo tipo de liderança militar aos inimigos de Israel que os juízes. Um dos aspectos da obra do Espírito Santo no crente é a ira genuína contra o pecado e a crueldade com o próximo. O próprio Jesus manifestou semelhante ira contra o pecado e a iniquidade em várias ocasiões. No capítulo 12 destaco os versículos 7 a 18. E contenderei convosco. Samuel manifestou o verdadeiro coração de profeta. Ao pleitear com o povo para este permanecer fiel a Deus e a sua lei. O próprio Samuel permaneceu fiel a Deus sem nunca se desviar em toda a sua vida, da sua integridade original, pessoal, nem da sua missão, nem da sua mensagem. No versículo 14 destaco. Se temerdes ao Senhor e derdes ouvidos. Samuel deixou claro que a bênção de Deus e a prosperidade da nação não dependiam de um rei, mas de buscar a Deus com temor e serví-lo com toda a obediência conforme a sua palavra. No versículo 21 destaco. E não vos desvieis, pois seguireis as vaidades. Vaidades aqui tem o sentido de ídolos. Samuel advertiu os israelitas contra a adoração a deuses pagãos e vazios de poder. Somente o Senhor Deus poderia lhe socorrer em qualquer dificuldade. No versículo 22 destaco. O Senhor não desamparará o seu povo. Deus continuou a assistir Israel, apesar de os israelitas terem feito uma má escolha e se afastado da perfeita vontade divina para eles. Na sua misericórdia e paciência, Deus constantemente nos abençoará mesmo quando fazemos escolhas erradas e entramos por um caminho que não é totalmente da vontade de Deus para a nossa vida. Quando saímos fora da vontade do Senhor, devemos buscar o seu perdão e retornar a obediência ao seu serviço de todo o coração. Se fizermos assim, Deus nos abençoará em nossa condição atual. Se, no entanto, persistirmos em seguir os nossos próprios caminhos, isso vai resultar em nossa ruína. Samuel era um homem de oração. Primeiro, nasceu em resposta à oração da sua mãe. Orava em favor do povo de Deus e, através da oração, viu Israel liberto do inimigo. Orou quando Israel rejeitou a Deus. Orou continuamente para que seu povo temesse ao Senhor e o service fielmente. Segundo, o Salmo 99, versículo 6, declara que Samuel estava entre os que invocam o seu nome. Aqui se refere de Deus. Jeremias 15, versículo 1, esclarece que, como intercessor, Samuel equipara-se diante de Deus a Moisés. Terceiro, Samuel compreendia tão bem as virtudes, o poder e a relevância da oração intercessória, que considerava pecado o deixar de interceder em oração. No versículo 24, destaco, Tão somente temei ao Senhor e serviu-o fielmente. Embora o rei Saul fosse agora o governante de Israel, Samuel, como profeta de Deus, continuou a conclamar tanto o rei quanto o povo a andarem nos caminhos de Deus. O profeta, representando Deus e a sua palavra, diferia de Saul e de todos os futuros reis de Israel como porta-voz de Deus. Os reis de Israel deviam permanecer submissos à autoridade, doutrina e representação de Deus através dos seus profetas. Que a palavra do Senhor toque o seu coração e transforme a sua vida para a honra e a glória do Senhor. Leia a Bíblia. Este é o canal direto em que você se alimenta com a verdade e ouve a voz de Deus. Amém e graças a Deus. Amém.